Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos começando neste momento a nossa aula de número 37 do curso de 940 questões comentadas de direito processual. Vamos começar com a questão 721. Vejam só, não apontando o valor correto ou apresentado demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados. Letra A. Se houver qualquer outro fundamento que não o excesso de execução, não devendo o juiz examinar o excesso alegado. B. Sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Letra C. Com resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Letra D. Sem resolução de mérito, se houver qualquer outro fundamento que não o excesso de execução. Ou letra E. Com resolução de mérito, se houver qualquer outro fundamento que não o excesso de execução. Então percebam que não foi apontado corretamente o valor ou não foi apresentado demonstrativo. Desta maneira, prevê o artigo 917, parágrafo 4º, inciso 1º, que os embargos à execução, eles serão de fato liminarmente rejeitados sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Isso está no artigo 917, parágrafo 4º, inciso 1º. É o nosso gabarito, certo? 722. De acordo com o STJ, é vedado ao depositário de bem penhorado, recusar encargo que lhe tenha sido atribuído pelo magistrado para guarda e conservação da coisa depositada. No STJ, nós temos uma súmula, que é de muita importância o estudo, que é a de número 319, que diz que é possível, sim, que o depositário de bem penhorado recuse o encargo, essa responsabilidade. Segundo a súmula 319, pode ser expressamente recusado. Então não é vedado, incorreta a questão. 723. De acordo com o CPC, possui natureza de título executivo extrajudicial? Letra A. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público. É título executivo extrajudicial? Sim. Façam a leitura de todo o artigo 784, que vai trazer para nós esses títulos executivos extrajudiciais. Especialmente esse instrumento de transação, está no inciso 4º. B. Documento particular assinado somente pelo devedor e por uma única testemunha. Deveria ser por duas testemunhas. Incorreta a letra B. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza? Nós estamos diante aqui de um título judicial. Sentença estrangeira homologada pelo STJ? Também é um título judicial. E sentença arbitral? Título judicial. Então, possui natureza de título executivo extrajudicial? A letra A. Deveria ser por duas testemunhas. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!